Numa cerimônia simples, com a presença de autoridades civis, militares, eclesiásticas e da população em geral, o McDonald's apresentou o seu mais novo sabor, McBacon. Pessoas saem de todos os cantos e dirigem-se ao McDonald's. O sabor de McBacon toma conta da nação. Uma fatia redonda de bacon. E de fato, o sabor é formidável. E o preço é bacana. É muito formidável. Alô, é redondo. Eu vi. E como chama o sanduíche? É McBacon. E tem o sabor formidável. E tem o sabor formidável. E o mais importante é que o preço é bacana. Era só o que faltava se colocar uma fatia redonda de bacon. Imagina você. Eu lhe garanto, o preço é bacana. É barato? É. Ah, que sabor, que sabor, que sabor. É claro que é barato, o preço é bacana. Bacon. Não existem fatias redondas. Eu estou dizendo redonda. Não existem fatias redondas de bacon stolen. Eu estava lá. Eu vi a fatia. Era redonda de fato. E era de bacon. Eu tenho certeza. Não existem fatias redondas de bacon. Você está louco. Querem saber? Eu comi dois McBacon. Sabor formidável. E preço bacana. Uma fatia redonda de bacon. Eu avisei. Eu vencedor. Então, eu estava lá.